Olha, a aparição de um tubarão ontem na praia de Balneário Camboriú assustou os moradores e acabou levantando uma polêmica. Será que isso tem alguma relação com aquele alargamento que foi feito na faixa de areia? Tá sendo feito ainda? Eu vou conversar agora com um biólogo mestre em meio ambiente, que é o Emerilson Emerim. Boa tarde, Emerilson. Tudo bem? Bem-vindo ao meio-dia, Catarina. Boa tarde. Boa tarde, meus ouvintes. Emerilson, está todo mundo comentando sobre isso. Muita gente falando aí que, de repente, essa questão daquele grande alargamento que está sendo feito na faixa de areia pode ter mudado um pouquinho o ecossistema ali. Será que é possível que esses tubarões estejam chegando mais perto da orna por esse motivo? Olha, esses tubarões eles ocorrem na nossa linha de costa, tá? Ocorrem normalmente. O que acontece são mais pessoas com câmeras na praia, nos locais, para fazer esse tipo de registro. Mas, sim, quando você faz um revolvimento ali do segmento marinho, você joga muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode atrair peixes menores, que são atraídos por peixes maiores, que são os tubarões. Mas isso é um impacto muito imediato da fase de instalação e ainda é uma hipótese, né? Não podemos alinhar diretamente com a obra, né? Então, pode ser que tenha, de fato, alguma relação, mas não necessariamente que seja uma coisa permanente. Pode ser até alguma coisa só por esse momento, porque acabou de ser feito esse trabalho? Exatamente. Também não significa que seja um impacto negativo, né? Ou seja, você vai ter uma maior ocorrência de fauna marinha, né? Então, talvez seja uma situação momentânea, mas fazer essas relações, assim, diretas, é muito difícil para nós na área ambiental. O que a gente pode fazer é formular hipóteses, né? Agora, me diz uma coisa, Mirilson, rapidinho. Oferece algum risco para os banhistas? Ah, agora é melhor não tomar banho lá na praia de Balneário? Tem alguma coisa a ver isso? Não, com relação à fauna marinha, não. Com relação à fauna marinha, a gente não tem relatos de ataques de tubarão no sul do Brasil, principalmente na região de Santa Catarina. E as áreas delimitadas, se há alguma impossibilidade de banho, é uma questão de perigo da obra, não da fauna marinha, tá? Eu queria que tu me falasse rapidinho a respeito do vulcão que pode entrar em erupção lá nas Ilhas Canárias, que fica no território espanhol, próximo ao continente africano. Estão dizendo que se isso acontecer, pode gerar um tsunami no litoral brasileiro. Você está acompanhando isso? Tem alguma informação para a gente a respeito? Sim, a gente tem contato com outros colegas da área de geologia, oceanografia, e essa possibilidade é muito, muito remota. O que acontece são modelos estatísticos que muitas vezes são rodados com hipótese de caso aconteça uma erupção de grande magnitude, o que não é o caso naquela região. Então, as possibilidades são muito remotas, os catarinenses podem ficar tranquilos, que na realidade são só inferências científicas, mas isso não quer dizer que vai acontecer, né? Excelente, Amido. Obrigada por chegar com essas boas notícias aí para a gente, viu? Excelente fim de semana para ti e para a tua família. Obrigada. Obrigado também. Tubarão na água é sinal de que a fauna está ok e que o nosso meio ambiente está bem. Quando eles faltarem é que a gente vai ficar preocupado. Aí é que tem alguma coisa errada, né? Obrigada, querido. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. Deixa eu falar para você que está querendo aí deixar sua casa prontinha e renovada para o fim do ano, mas não está querendo gastar muito. Você já sabe que a melhor coisa que você pode fazer é pintar com tintas Dakar, né? Para agilizar a sua pintura com excelência de qualidade e acabamento, eu vou te indicar pintar com a Titânio Cobertura Máxima, essa aqui da Lata Preta, porque essa tinta, ela tem uma maior quantidade de dióxido de titânio. O que que é? Um pigmento nobre que amplia a capacidade de cobertura e durabilidade também. Você pode ter certeza que em poucas demãos a sua casa já vai estar assim novinha e muito bem pintada. A Dakar Titânio Cobertura Máxima tem um excelente custo-benefício e é aprovada pelos pintores profissionais pela capacidade superior, o baixo respingo, a durabilidade e a facilidade de aplicação e também pelo acabamento perfeito. A Dakar tem também a fantástica tinta Dakar Ceda Super Lavável, essa aqui da Lata Vermelha, que permite uma limpeza mais pesada na parede sem estragar a pintura. E ela é ideal para aquelas paredes, os ambientes onde as pessoas normalmente circulam bastante, os pets também, a criançada gosta de brincar, de rabiscar a parede, entendeu, né? E aí você vai poder usar essa tinta e limpar tudo sem estragar a sua pintura. Você encontra as fantásticas tintas Dakar de uma maneira muito fácil, é só você digitar aí no seu navegador dakar.pertinho de mim.com ou aponta agora mesmo a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Aí é só você indicar a tinta que você deseja e automaticamente vai aparecer as 10 lojas ou revendas mais próximas de você, com telefone, com endereço e com a rota mais rápida. Então tá, você já sabe, né? Tinta de qualidade é Dakar. Os moradores de Chapecó foram surpreendidos nesta manhã por uma intensa chuva de granizo. A chuva aconteceu por volta das 6h20 da manhã e chegou acompanhada de vento forte também. As pedras de gelo foram se acumulando em vários pontos da cidade, inclusive a quantidade, como a gente pode ver aí na imagem, chamou bastante atenção. A gente vai inclusive falar agora de previsão do tempo, porque tem um alerta para Santa Catarina, que pode ter uma chuva mais volumosa, alagamentos e deslizamentos ao longo dessa sexta-feira. A gente está tentando fazer a conexão com o Marcelo Martins, metodologista da EPAGRE. Vamos ver se ele entra aí para a gente conseguir trocar uma ideia com ele rapidinho antes de fechar o meio-dia, Catarina, porque esse alerta foi emitido pela EPAGRE, pela Defesa Civil, e isso é para todas as regiões de Santa Catarina ao longo desta sexta-feira. Repetindo, a gente pode ter, então, uma chuva mais intensa, com raios, com ventania, trovoadas e pode ter também enxurradas. Agora sim, eu vou conversar com o Marcelo Martins, meteorologista da EPAGRE-CIRAM. Marcelo, boa tarde para você, querido. Eu queria que você explicasse para a gente, de fato, essa possibilidade de enxurrada e se a chuva mais forte é para todas as regiões de Santa Catarina ou tem alguma região onde ela deve ser mais intensa? Boa tarde. Oi, boa tarde, cara, e boa tarde a todos de casa. Olha, a gente pode observar aqui nessas imagens de satélite que toda a instabilidade que estava lá no oeste está caminhando para o litoral sul, para o litoral sul catarinense e até a pasta grande Florianópolis. Ou seja, essas são as regiões agora nesse período aí da tarde para a noite que tem mais esse indicativo de forças temporais aí para o estado de Santa Catarina. Choveu bastante lá no oeste, meio oeste, e agora está caminhando para essa região mais centro-sul do estado de Santa Catarina. A boa notícia é que esse volume é muito significativo, ele é bem expressivo em relação ao que é esperado para todo mês, ou seja, a gente vê um período muito forte de estiagem e agora a gente está com esse período aí de nebulosidade, chuva e vai continuar assim pelo menos até o final do mês, ou seja, essa chuva vai ser muito bem-vinda e claro, a gente espera que não venha com granizo, alagamentos, lisamentos, nem raios, mas o propício é isso que deve acontecer aí para esses próximos dias, né? Mas a chuva mais forte realmente é concentrada nessa sexta-feira. Ok, Marcelo, muito obrigada pelas informações, querido. Boa tarde para você e bom fim de semana. Igualmente a você, todo de casa. Obrigada, Marcelo. E eu encerro o meio-dia, Catarina, por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Bom fim de semana, se cuida e até segunda. Tchau. Tchau.